Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um quadro Mexa-se com André Sastre e hoje o tema é por que dançar faz bem? Então venha lá a primeira perguntinha, a dança reduz o nível de estresse? O que vocês acham? Claro que sim, a dança é uma ótima maneira de aliviar o nervosismo e a ansiedade. Quando uma pessoa se encontra em estado de estresse, o corpo tende a produzir muita adrenalina e cortisol, deixando o coração acelerado e os músculos rígidos. Já com os movimentos da dança, esses hormônios começam a ser consumidos pelos músculos e pelo ritmo do coração, levando ao relaxamento do corpo e da mente, ao mesmo tempo que estimula a produção de endorfina, dopamina e serotonina. A dança não é só uma atividade física, ela também é interação e a expressão. Assim, a dança faz bem para o estado psíquico, ao promover a socialização e o estímulo de concentração. Dessa forma, a dança nos ajuda a desenvolver a concentração, ao mesmo tempo estimula a interação com o espaço, com as pessoas. Por isso, muitas vezes ela também é recomendada para o tratamento de depressão. E sabendo de tudo isso, então o que você está parado aí sentado? Então, venha comigo e vamos dançar. Hoje o ritmo vai ser samba! Então, vamos dançar. Primeiro movimento. Primeiro movimento a gente vai chamar de balanço. Nada mais é do que abrir e fechar. Então, a gente vai abre, bate, abre, bate. Abre, bate, abre, bate. Abre, bate, abre, bate. E olha o importante! Quando eu fizer esse encostar um pé no outro, eu vou fazer um pouquinho a flexão do joelho. Então, vou abrir aqui e bater um calcanhar no outro. Vou abrir aqui e bater um pé no outro. e faço a flexão dos joelhos, certo? E vou balançando de um lado para o outro. E tic, 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 tic. Ok? Esse movimento a gente tem outra variação. Eu posso estar fazendo esse balanço girando no lugar. Como é que fica? E bate, 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 bate. Bate, bate, vou para o outro lado. Bate, 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 bate. Ok? Esse é o nosso primeiro movimento. Nosso segundo movimento do samba, ele é chamado quadradinho. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai abrir a perna. A outra que ficou parada, eu vou cruzar na frente. A que ficou atrás, eu cruzo novamente na frente e volto a de trás para onde eu comecei. Calma, não fiquem ansiosos, preocupados. Vamos lá de novo. Então, assim, ó. É uma perna de cada vez. Abriu. A outra que ficou, cruzou. A outra que está atrás, cruza na frente. E a que ficou atrás, volta para trás e abriu. Ok? Então, a gente vai fazer uma movimentação de passar uma perna sobre a outra. Para não ficar dúvida, é como se eu estivesse marchando. Um, dois, três, quatro. Então, eu vou fazer com a movimentação do quadrado. Um, dois, três, quatro. Terminou. Ok? De novo, sete e foi. Um, dois, três, quatro. 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 E um, e dois, e três, e quatro. Certinho? Pessoal, o segredo para conseguir fazer esse movimento, ó. Ficar bonito é a flexão do joelho. Quando eu vou cruzar essa perna sobre essa, eu flexiono os dois joelhos. A mesma coisa eu vou fazer com a outra perna, flexiona o joelho. E depois eu vou abrir e vou começar de novo, ó. Abre, cruza. Cruza, atrás. Abre, cruza. Cruza, atrás. Abre, cruza. Cruza, atrás. Abre, cruza. Cruza, atrás. Ok? Bora lá juntar o primeiro com o segundo. Então, vai ficar assim. Balanço e... Tic, 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 tic. Olha o segundo. Abre, cruza. Cruza, atrás. Abre, cruza. Cruza, atrás. Acabou. Ok? Terceiro movimento para concluir todo esse movimento. A gente vai fazer a movimentação aqui, ó. Marcha, marcha, para. Marcha, marcha, para. Marcha, marcha, para. E marcha, marcha, para. Ok? Então, vai ficar assim com o pé. Um, dois, para. Um, dois, para. Um, dois, para. Um, dois, para. Mais uma vez. Sete e foi. Pisa, pisa, para. 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 E pisa, pisa, para. Ok? Essa marcha são três movimentos que a gente vai fazer, ó. Um e dois parou no três. 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 Vamos juntar o primeiro, o segundo, o terceiro? Então, vem comigo. Primeiro movimento, balanço. Sete, oito e... Tac, tic, tac, tic. Tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Aqui, ó, do segundo. Pisa, cruza, cruza. Atrás, pisa, cruza, cruza. Atrás, pisa, cruza, cruza. Atrás, agora vai entrar, ó, no terceiro movimento. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E um, dois, três. Vamos repetir mais uma vez antes de colocar a música? Sete no balanço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou no cruzado. E aqui, pisou, fazendo o quadradinho. Mais uma vez. São duas vezes. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E um, dois, três. Ok? Vamos comigo com a música? Isso. Sente a batida da música lá, ó. Lá no coração. Cinco, seis, sete, oito. E vem. Tchá, 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 tchá. Primeiro movimento, hein, ó. É o balanço. Isso. Segundo movimento, que é o quadradinho. Bora. E, e, e. Vem, 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 vem. Ótimo. Isso. E o terceiro movimento, que é um, dois, três. E. Um, dois, três. 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 Agora a gente vai juntar tudo, hein? Cinco. Seis. Cinco. Seis. Sete. Oito. E tchá. E. Vem, vem. Segundo. Terceiro. Primeiro. Segundo. E. Terceiro. E. E. Vem. Muito bom. Primeiro. Balanço. Isso. Olha o segundo. E. Quadratinho. Isso. Vem. E. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Vem pro primeiro. Tac, tchic, tac, tchic, tac, tchic, tac. Vem. Um, dois, três. Segundo. E. Um, dois, três. 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 Muito bom! É isso aí, pessoal. Gostou do samba? Como não, gente? Um ritmo que tá na veia do brasileiro. Muito gostoso. E é isso aí. Pra funcionar bem esse quadro, é aquele combinado. Pessoal, vai lá. Compartilhem para todo mundo. Não, não, não. Não pense que você compartilhando, as outras pessoas vão gostar. Elas vão amar ainda mais esse ritmo de samba. Deixa esse quadro todo mundo falando. Que a gente tá aqui fazendo com muito carinho, com muito amor. Nós aqui e a equipe da Moji Play preparando com todo carinho. Certinho? Então, funciona assim. Vai lá e compartilha. Tanto no Facebook ou no YouTube. Certinho? Queria fazer agradecimento da Outlet Moji, que estou vestindo hoje. E também ao nosso parceiro restaurante Greenville. Ok? Muito obrigado. Beijo! Beijo! Você assistiu? Mexa-se com André Sastre. Oferecimento Restaurante Greenville.